O que você acha de ganhar um produto diferente toda semana aqui em Portugal, hein? Quer saber como? Eu vou te contar agora nesse vídeo, mas antes, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e acompanha com a gente. Vem cá! Uma super dica para quem quer economizar é, assim que chegar aqui em Portugal, você tem que fazer o cartão dos principais supermercados que tem aqui. Então, hoje em dia já tem cartão do Pingo Doce, tem cartão do Continente, tem cartão do Alsham, acho que do Lidl também tem, enfim, tem vários cartões dos supermercados aqui. Eu já tenho aqui em mãos dois meus, que são os que eu mais uso, do Pingo Doce e do Continente. E o Pingo Doce tem uma promoção que você ganha toda semana um produto diferente, desde que você compre 20 euros naquela semana. E aí você pega o produto, leva até o caixa, eles vão passar o produto no caixa, mas ele sai de graça para você. Então você ganha toda semana um produto diferente. Desde que nós chegamos aqui, eu já ganhei três produtos diferentes. Na primeira semana foi um stick de chocolate, que eu mostrei no vídeo da nossa primeira compra. Na semana passada foi um creme para mãos, e essa semana foi uma porção de pera, que diz que vieram 800 gramas de pera, é muita pera. O Pietro, inclusive, já comeu pera ontem, já comeu pera hoje, está adorando. E aí a dica que eu trago para vocês é, no Pingo Doce, muda a semana na terça-feira. Então toda terça-feira eles lançam qual vai ser o produto novo da semana. E aí se você fizer essa compra de 20 euros de terça à segunda, você pode retirar esse produto da semana. É lógico que eles têm várias outras ações que são muito interessantes, como por exemplo, você acumular euro para você abastecer o carro nos postos BP. que também são parceiros do Pingo Doce. Já o Continente tem outros tipos de promoções e de ações. E a gente participou de uma recentemente que foi com a Taco Bell. Então a gente foi fazer uma compra na Taco Bell, né? A gente foi jantar no shopping na Taco Bell. E a gente colocou que a gente era cliente do Continente. A gente apresentou o cartão, ele leu o meu cartão do Continente. E automaticamente ele me deu um desconto de 20%. Então naquela compra eu paguei o valor total da compra. Mas foi debitado no meu cartão do Continente 20% do valor da compra da Taco Bell para eu comprar em algum outro item. Então na próxima compra que eu for fazer no Continente, aquele valor vai estar lá para mim de bonificação para ser abatido da minha compra. E assim como o Pingo Doce, o Continente também te dá alguns descontos em postos de gasolina. No caso do Continente, o posto de gasolina é da Galp. Não é a mesma marca do Pingo Doce. Se você vai vir para Portugal, você já pode baixar os aplicativos e deixar aí guardadinho no seu celular, pois é importante você tê-los. Mas você não vai conseguir fazer o cadastro nesse momento, porque você precisa do NIF e precisa de um celular daqui de Portugal para você receber mensagem de texto com código de identificação para você fazer o cadastro tanto no Continente quanto no Pingo Doce. Então igual a mim, eu estava no Brasil, eu já baixei os dois aplicativos no celular, criei uma pasta ali só de Portugal com todos os aplicativos que eu me ajudar na minha vida aqui agora em Portugal. Mas só chegando aqui, eu entrei em contato, preenchi todas as informações e fui até a loja do Pingo Doce do Continente retirar o cartão fisicamente. E ele fica atrelado ao número do meu celular. Então eu posso fazer tudo de forma online pelo aplicativo ou eu posso utilizar os cartões, que eu ganhei esses em tamanho maior e ganhei o pequenininho que pode utilizar na bolsa e que inclusive está no meu chaveiro. E sinceramente, eu acho muito mais prático andar com esse pequenininho do que com esse grandão, né? Eu vou fazer um vídeo para vocês, inclusive, bem completo com todos os aplicativos que eu acho importante, você que já mora em Portugal ou que tem vontade de vir morar aqui, baixar e ter no seu celular para te ajudar no dia a dia, tá? Mas isso é para um próximo vídeo. E se você tem vontade de acompanhar a nossa rotina e ver tudo que a gente está vivendo aqui, essa família com criança e cachorro que já já está chegando aqui em Portugal, siga a gente também no Instagram, no arroba Vamos Para a Europa. Um beijo e até mais!